O que é o anjo mensageiro? O que é o anjo mensageiro? Os humanos foram criados do fogo e os humanos foram criados daquilo que vocês sabem, foi descrito a vós. Que a paz e a bênção de Allah seja sobre o seu mensageiro Muhammad, seus companheiros e seguidores até hoje o final. Meus irmãos muçulmanos, nosso assunto hoje é sobre um mundo diferente Um outro mundo, é o mundo dos anjos É um dos pilares da fé O qual ninguém será um crente nem muçulmano se não acreditar nos anjos E por que o assunto de falar dos anjos? Porque muitas pessoas sabem que tem que acreditar nos anjos Porém, qual é a forma que eles acreditam? Por acaso aquela pessoa que se converteu ao islam Acredita nos anjos da forma que Allah revelou e o seu mensageiro ensinou? Ou continua acreditando nos anjos da forma como era ensinado na religião anterior? Ou será que alguém que nasceu de família muçulmana Já nasceu sabendo tudo sobre os anjos? Por que esse assunto é importante? Por que esse sermão, essa palestra é gravada? E postada na internet Onde Dezenas, centenas de pessoas Muçulmanos Novos muçulmanos E não muçulmanos Terão acesso a conhecer Qual é a nossa crença Vamos falar dos assuntos A fé dos anjos Segundo Como é a forma deles Como eles foram criados Do que? Terceiro Quais são as funções? E o último Qual é o fruto de conhecer a fé nos anjos? Os anjos, como disse o profeta Muhammad Foram criados de luz São criaturas celestiais Não tem gênero masculino e feminino Não tem cor Não tem forma humana e física Os anjos são mensageiros de Allah Para os seus mensageiros humanos Os anjos mencionados No Corão São vários Alguns anjos Seus nomes são mencionados No Corão E a fé do muçulmano Chama-se Iman Mujmalan Temos que acreditar Em todos os anjos Mencionados no Corão E todos os anjos E as suas características Seus atributos Mencionados na sunna De profeta Muhammad Que a paz seja sobre ele Vemos que na crença nos anjos Quem não acredita nos anjos Não acredita em Allah Porque só sabemos de Allah Através da revelação E quem transmitiu a palavra de Allah Para os seus mensageiros humanos Foram os anjos Quem nega a existência dos anjos Não acredita que o Corão foi revelado E nem que o Salmo foi revelado E nem que o Evangelho foi revelado E nem que a Torá foi revelada A fé nos anjos É um dos pilares da fé É um dos pilares do Islam e da fé Os anjos Mensageiros de Allah Nos informou E Allah revelou Os seus atributos A principal característica dos anjos A obediência E a submissão Absoluta e incondicional a Allah Os anjos não compartilham em nada Na grandeza e na divindade de Allah Como algumas pessoas pensam Que os anjos protegem Protegem com a permissão de Deus Por isso os muçulmanos Não pedem proteção de anjo algum Pedem proteção somente De Allah Os anjos Ela fala no Corão São servos Nobres Nobres escribas São os anjos E os anjos Na sua total obediência A seu Senhor Não se antecipam Nenhuma palavra Antes do seu Senhor E a criação dos anjos Vem antes da criação dos humanos Vem antes da criação dos dinos Vem antes da criação dos céus e da terra Na surah al-baqra fala E quando Allah disse E eu vou botar na terra um khalifa Os anjos disseram Ó Senhor Colocará na terra Alguém que vai corromper E derrubar sangue na terra Sendo que nós Te glorificamos E te exaltamos Os anjos A natureza deles É obedecer a Allah Louvado seja E ela fala no Corão Não antecipam nenhuma ordem de Allah E cumprem tudo que é ordenado Os anjos não conhecem a desobediência a Allah Onde fala no Corão E não desobedecem que ela os ordenou Os anjos glorificam a Allah Noite e dia Onde fala na surah número 39 E glorificam com o louvor de seu Senhor E fala no surah 40 E glorificam o louvor de seu Senhor E acreditam nele E Allah descreve os anjos E pertence a Allah Quem está nos céus e na terra E aqueles que estão com ele diante dele São os anjos Não são arrogantes E nem são soberbos E nem se envaidecem E se engrandecem na adoração Nosso Senhor Glorificam noite e dia E não cansam E não enjoam disso E Allah fala no outro versículo E eles falam no outro versículo É aqueles que estão direntes Diante de nosso Senhor Não se envaidecem na grandeza de Allah O glorificam e adoram E se próximam para ele Quantos anjos têm um temor Tremendo e gigantesco por Allah Onde Allah fala no corão E eles temem o nosso Senhor Acima deles Os anjos têm um temor Grandioso por Allah E eles temem Allah por conhecimento E os anjos foram criados para adorar Allah Entre os anjos aqueles Que glorificam Allah E existem anjos Que fazem o tawaf Em torno do trono de Allah E aqueles que estão ao seu redor Circundando o trono de Allah E no hadith narrado Que todo dia Todo dia Sabauna alfumarak Sabauna alfumarak Setenta mil anjos Entram no fibeite el ma'amur Fissamá sabi Sobe no sétimo céu Sobe no trono de Allah Setenta mil anjos todo dia Ficam circundando O trono de Allah Glorificando Todos os dias Eles entram e não voltam nunca mais Somente nos dias dos finais vão aparecer Allahu Akbar Os anjos glorificando Allah E louvando Tanto é Que é relatado no muslim Máhamad Hadith Abdullah ibn Mas'ud Quando Quando Allah Quer ordenar uma ordem Revelar uma revelação Faiunade de Brila Chama o anjo Gabriel E informa o anjo Gabriel O Gabriel desce Cada céu que ele passa Os anjos perguntam Máhamad 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 Quando Allah Chama Recebe Dá uma ordem a Gabriel Tardifu Samauatu Sabarad Fatem Shadida Os sete céus Treme Um tremor Muito forte Quando Allah Chama o anjo Gabriel Para cumprir uma ordem E Gabriel desce Cada céu que ele passa Os anjos em cada céu Pergunto para o Gabriel De Bril O que o Senhor disse Allah disse a verdade Ele é o altíssimo O grandioso Então foi revelado o versículo A surata número 34 Até que eles tiveram medo Nos seus corações Dos anjos Dizendo O que o Senhor disse Os anjos perguntando O Gabriel disse Allah falou a verdade Então Esse anjo Gabriel O profeta Máhamad Mencionou Viu ele somente duas vezes A primeira vez Que o profeta Viu o anjo Gabriel Foi na montanha Jirá Quando recebeu a revelação E ele relatando Que viu o anjo Gabriel Lá russi Tumi adiná Seiscentas asas Cada asa Cada asa Encobria o horizonte Allah Seiscentas asas E cada asa Cobria o horizonte E viu novamente Na viagem noturna Onde falam no Al-Qurão E ele enxergou o anjo Gabriel No sétimo céu Na viagem noturna E no Al-Qurão mencionado O anjo Micael Miguel Como mencionado O nome do anjo Israfil Esse anjo Israfil Para sabermos Disse o mensageiro de Allah Sallallahu alaihi wa sallam Que o anjo Israfil Que é o encarregado De soar a trombeta No dia dos final Desde que ele foi criado E ele está curvado Curvado Com a trombeta Encostada na sua boca Olhando para o trono de Allah Esperando o dia Que ser suada a trombeta E quando for soar a trombeta Morrerá todos que estão na terra E no céu O anjo Israfil E outros anjos O qual Allah não mencionou o nome Por exemplo A atividade O trabalho dos anjos Existe entre os anjos Encarregado De pegar a alma Das pessoas Yaqbal O anjo O anjo encarregado De tirar a vida É mencionado Dizem que O nome do anjo Encarregado De tirar a vida É Israel Porém Não foi mencionado Em nenhum Hadis Sahih Que o nome desse anjo É Israel Talvez foi tirado Minha Israeliyat As notícias Do povo do livro Mas o nome é mencionado Surato 32 O anjo da morte O anjo da morte Tem ajudantes Até quando chegar O anjo E seus ajudantes Vão tirar a alma Da pessoa E o anjo da morte Tem ajudantes Encarregados Para tirar a alma Dos crentes E encarregados Para tirar a alma Dos não crentes Ela fala no Corão Os anjos encarregados De tirar as almas Dos crentes Anjos encarregados Somente para tirar A alma dos crentes Ela fala no Corão E aqueles anjos Encarregados Para tirar a alma Dos crentes Bem Bons Será dito Para eles Salamu Aleikum E os anjos Encarregados De tirar a alma Dos incrédulos Onde Allah Fala no seu livro E verá os incrédulos Quando os anjos Quando os anjos Encarregados De tirar a sua vida Vão batendo No rosto E nas costas Essa é a grandeza Dos anjos E outro papel Dos anjos Encarregados De proteger Os humanos Eles mudam de posição Mudam de posição Mudam de posição Na hora da manhã E da tarde Na oração Coração Do Fajr E do Aser Porque esse é o horário Que os anjos Estão trocando De posição Para proteger Vocês E existe também Os anjos Atividades dos anjos Que gravam Tudo o que o ser humano Falam Cada coisa Que o ser humano Fala e faz Ele está ditando Para os anjos E quando se encontrarem Os dois Na direita E na esquerda Anotando Não pronunciem Uma palavra Sem que eles Estão anotando Sobre vós Há anjos Escrivas Registrando Tudo o que a pessoa Faz Esse é o papel Dos anjos Adoram Allah Modificam Allah Se submetem A Allah Registram Tudo o que os humanos Fazem Protegem Eles Allah tem anjos Percorrendo Pela terra Quando eles Escutam E sabem Que alguém Está lembrando De Allah Recitando Seu livro Os anjos Estão ao redor Dele Pedindo perdão Para aquelas Pessoas E nos anjos Hadis Jamil Um hadis Muito bonito É a cada crente Tem um anjo A cada crente Existe um anjo Dizendo Amém Amém Tem um anjo Que Allah Que ela preparou Ele Que fica com o crente E o profeta E o profeta disse Tem os anjos Que pedem Perdão Para os crentes E os crentes Que estão à volta Do trono de Allah Acreditam nele Glorificam ele Pede perdão Para os crentes Irmãos muçulmanos Pedimos perdão De Allah E pedimos Que Allah Lavado seja Nos faça Compreender a religião E entender A grandeza Dos anjos Entender A grandeza Dos anjos Para imaginarmos Como é A grandeza Do Criador Dos anjos Allahu Akbar Alhamdulillah O Senhor Das almas Dos anjos Senhor de Gabriel Miguel Senhor do universo Allah Akbar Falou no Corão E carregará O trono De seu Senhor Neste dia No dia dos final Oito anjos Qual é o tamanho Dos anjos Que carregarão O trono de Allah E Allah É independente Do trono E de quem Carrega o trono O mensageiro De Allah Me disse Foi permitido Para mim Falar Como é Um dos anjos Carrega o trono De Allah Entre O glóbulo Da orelha Até o ombro É a distância De 70 De 70 Anos Uma pessoa Andando Allahu Akbar 70 anos Uma pessoa Percorrendo Allahu Akbar Entre a orelha E o ombro Do anjo Imagine O anjo Imagine O tamanho Do trono De Allah Imagine Quando você Fazer a oração Agora falar Allahu Akbar Allah Maior que o trono Maior que os céus Maior que os anjos E o profeta Salah O Senhor Mencionou A quantidade Dos anjos Quantos anjos Tem então Se ele disse Será trazido 70 mil anjos Arrastando O inferno Allahu Akbar É a coisa Para a pessoa Ficar pensando E o profeta Salah Salam Disse Tremeu o céu Ou escutou Um barulho Do céu E o céu Merece tremer Mesmo Não há nenhum espaço Não há no céu Nenhum espaço De quatro dedos Sem que esteja um anjo Em pé Ou curvado Ou postrado Exaltando E louvando Allah Seque céus Sobrepostos Não há nenhum anjo Que não seja no céu E na terra Glorificando Allah E quando Ser soada a trombeta Levarão a cabeça Levantarão a cabeça Para Allah E dirão Subhanak Glorificado seja Não te adoramos Como dever Como tu mereces ser adorado Subhanallah Subhanallah Os anjos A grandeza Da criação Mostra a grandeza Do Criador Qual é a faida Qual é o assunto De acreditar nos anjos O muçulmano Sentir a grandeza Que ele não é o único Que adora Allah Na terra Você acha Que dois Dois Rakate Que tu faz Tu acha Que um jejum Uma vez por ano Uma oração Que tu faz Tá fazendo muito Para Allah Louvado seja Os anjos Carregam o trono De Allah Glorificam Allah Dia e noite Não se enjoo Há um dos benefícios Dos frutos De acreditar nos anjos É saber Que esse mundo Nos céus E na terra Os anjos Todos estão glorificando Allah Dependentes Totalmente De Allah E nos ensina Também Não pedir proteção Auxílio Refúgio A ninguém Não pedimos proteção Ajuda Socorro Nem de anjo E nem de profeta Porém pedindo Para o transformamento De Allah Iyaka Na'abudu Wa iyaka Nasta'in Mas Allah Ta'ala En yuhakik Al iman E kulubina Pedimos Allah Que preencha Nascorações Min de a e E A E E A E E E E E E aí